Prefeitão, o povo tá dizendo que agendou a solução Eu fiquei louco, não pensei em nada A mãe dela já ia fazer a empréstia, já ia fazer a operação dela, Juazeiro, Fortaleza Eu fui na casa dele e tive desculpa, Renato, que no dia que eu fiz o exame, que eu saí da ONCE e ela da São Vicente Eu não pensei em nada, eu pensei em fazer a empréstia, fazer a cirurgia Eu trabalho com o Maico Moreira, ele é amigo do nosso aniversário, o Maico Ele disse que eu ajei, ele disse, eu tão louco, não, se der certo, eu quero fazer cirurgia da minha negra Ele foi lá, mandou fazer os procedimentos, eu fiz, com três dias Eu disse, não, tem que internar a criança, como é que internar a criança saudável, não tá no regional com a pandemia que nós estamos? Quando houve uma reunião lá em Renato, caiu no ouvido dele, eu fico louco, não, para aí Mas lá que não faça nada, não O pai chegou em casa e me disse, no outro dia ele disse, mas vem aqui em casa Eu fui lá, conheci com ele, agradeci, pedi desculpa a ele Porque não, fui logo diretamente nele Porque aqui é o nosso braço direito aqui, o carro 12 aqui, o 4º Uma memória fácil é o seguinte, amanhã 5 horas nós vamos lá em casa de Agenor, vou falar com ele hoje no Barro Alto, vamos 5 horas da manhã em casa dele Aí lá não deu certo, Agenor não podia receber duas pessoas Porque ele estava em Fortaleza Aí ele marcou para 3 e meia da tarde, 4 horas nós estávamos na casa dele, chegou lá, mal no vi, não, ele estava em Fortaleza Com meia hora, outra notícia boa, ele só passou isso na casa dele, foi para a sala lá, quando Agenor chegou, aí tentou para a sala dele com ela, ele contou o caso Quando nós estávamos conversando, ele chegou O sorriso quando viu o cheiro, aí ele simplesmente eu contei o caso Assim, eu me sinto muito grato porque o que eu ouvi, não é questão de falar Ele chegou mais o Renato, contou o caso, ele ligou para a Fortaleza e disse, olha, eu quero isso para ontem Contou o caso da criança, eu quero para ontem Foi uma quinta-feira, na segunda-feira seguinte, a menina estava para ser operada lá em Maracanãú Aí, é que eu digo a vocês, ele já tinha meu apoio E hoje tem mais ainda Obrigado Aqui para frente Nós já estávamos, nós temos mais ainda Prefeitão, o povo está dizendo que a Genoa é a solução